Revista Novo Tempo de volta e agora vamos falar de uma data muito especial no último dia 5 foi comemorado o dia mundial do meio ambiente e no interior do Ceará na cidade de São Benedito existe o projeto plantando esperança que visa restaurar a mata ciliar acompanha a reportagem de Cida Souza. De acordo com a organização das Nações Unidas 54% da população mundial vive em áreas urbanas o desmatamento e o crescimento demográfico nas grandes cidades de forma descontrolada causa impactos ambientais especialmente para as matas ciliares a mata ciliar é a formação vegetal localizada nas margens dos mananciais nossa equipe foi a São Benedito na região serrana do Ceará lá conhecemos o Armando que há 10 anos conduz na cidade um projeto de restauração da mata ciliar e uma vez que as nascentes córregos é tem a mata ciliar isso traz vida realmente porque isso é um resgate às nascentes fazendo com que elas sejam perenes e que não venham a secar com a ausência da mata ciliar ocorre na natureza o efeito de erosão onde barro é levado para dentro do rio e o solo é danificado com isso a vida aquática é prejudicada porque os raios solares não conseguem penetrar com tanta intensidade na água e devido a seu aspecto escuro a água se torna imprópria para o consumo o projeto plantando esperança tem interferido nessa problemática a iniciativa consiste no plantio de mudas de espécies nativas ao longo da margem do rio a ação é realizada em parceria com a agência adventista de desenvolvimento e recursos assistenciais nós percebemos aqui o grande desmatamento o problema com esse rio e esse projeto ele veio atender a essa demanda já plantamos aqui centenas de mudas e a ideia é essa trabalhar com desenvolvimento e para o mutirão do plantio das centenas de mudas a presença do clube de desbravadores é garantida a árvore é vida ela dá o fôlego pra gente pois é sabendo porque as árvores estão em extinção né as pessoas só tipo só desmata e não cuida dela a gente precisa porque é uma vida além do clube outros voluntários também participam da atividade que ainda conta com o apoio municipal a gente apoia esse projeto a gente apoia a natureza então faz parte assim da nossa natureza e da nossa família apoiar o meio ambiente né é um projeto que está dando certo um projeto que está sendo difundido que a gente pretende espalhar ele em toda a região e graças a deus hoje a gente vê o açude né se recuperando o açude se restabelecendo em são benedito já foram plantadas mais de 20 mil mudas cada passo que a gente dá no sentido de plantar árvores é é uma uma sensação de dever cumprido muito bom todo mundo precisa fazer a sua parte para ajudar o meio ambiente e ações como essa são ótimo exemplo agora mudando um pouco de assunto o ministério da mulher na grande salvador tem feito um trabalho diferenciado é as mulheres estão mostrando a sua força e usando seus diversos dons para salvar pessoas kátia capinã é líder do ministério da mulher há dois anos sempre muito cuidadosa com as pessoas este ano ela resolveu aceitar um novo desafio colocar em prática o projeto cada um salvando um foi quando ela percebeu que o seu silvio e a dona nisse deixaram de frequentar os cultos dona nisse adventista do sétimo dia a algum tempo mas seu silvio nunca quis saber de firmar compromisso com deus e só ia à igreja para acompanhar a esposa kátia resolveu então visitar o casal com um grupo de mulheres e ofereceu uma semana de oração lar seu silvio e dona nisse concordaram em realizar o programa em sua casa para surpresa de todos após a semana de oração foi feito um apelo para o batismo do seu silvio e ele aceitou o convite e o resultado disso tudo é uma igreja realmente que abraça e que acolhe do hoje temos irmão silvio batizado por conta de nós olharmos com os olhos da fé cada um salvando um o trabalho desenvolvido pelas mulheres tem ganhado força e um propósito ainda maior o de ajudar pessoas a terem um encontro com deus e seu silvio escolheu o sábado da mulher missionária para demonstrar publicamente a sua decisão outras 73 pessoas também foram batizadas nesse mesmo dia todas resultado de um trabalho intenso das mulheres na grande salvador nós trabalhamos de forma bem estratégica desde o início do ano com duplas missionárias com visita aos lares com semanas de orações com chá entre amigas com evangelismo público e deus nos coroa hoje com tantas almas entregando entregando a vida ao senhor salvador jesus cristo para ser uma mulher missionária não precisa necessariamente sair da cidade ou país o trabalho pode ser iniciado no próprio bairro bem pertinho da sua vizinhança com certeza vai ter alguém esperando por você muito bom e parabéns para essas mulheres e o assunto aqui continua sendo missão em gratidão aos missionários que levaram a mensagem de esperança na região noroeste do brasil a igreja de ventista do sétimo dia organizou um evento para mais de 12 mil jovens e disponibilizou vagas para que esses jovens se tornem missionários ao redor do mundo fantástico inesquecível necessário fabuloso é um sonho salvação decisão decisão paz missão durante seis dias mais de 12 mil jovens refletiram na necessidade de sermos missionários e de receber o chamado ir para onde deus mandar mesmo sendo esse lugar muito longe de casa eu tenho certeza que deus deu a vitória para esse evento e a missão que foi dada por deus ela foi executada por mãos humanas e mais mas na essência aquilo que deus planejou aconteceu no coração da juventude os grupos organizados e jovens o projeto a sociedade confirmaram um claro objetivo por isso que o campuri ele tem um foco totalmente missionário porque nós queremos que eles entendam que pessoas ao redor do mundo precisam de amor e de esperança e muitas vezes uma vida precisa só de outra vida para voltar a acreditar que uma vida pode durar para sempre na eternidade então é isso que a gente queria nesse campo e que ele sentisse em casa mas com as coisas que ele pudesse fazer para missão e para levar jesus para as pessoas enquanto a programação acontecia um grupo nunca imaginou que chegaria só para o final do evento depois de terem ficado por quase uma semana na br319 todas as vezes todos decidiram em 100% continuar a coragem e fé deles foi um grande testemunho para outras pessoas a gente sente essa força positiva deus está aqui e me tocou na hora que falou do pessoal que veio de que ficou na estrada né a força da fé de eles chegarem o último dia aqui e ser contemplado com esse lado de fé de paixão amor a cristo eu acho que isso que é importante as mensagens dos convidados antes de morrer por jesus você precisa viver por ele cada botão que desabrocha as mensagens musicais e a programação toda tiveram como objetivo levar os jovens a um momento de reflexão e de compromisso com as missões mundiais suzane fazer uma pergunta pra você você gosta de animais tem bichinhos gosto inclusive tenho duas pets a lola ea mel muito bem dois cachorrinhos eu também tenho um cachorrinho algodines um salsichinha quem tem algum bichinho de estimação sabe que o amor por eles é como de alguém da família e pensando nisso o colégio adventista centenário em curitiba realizou um evento esportivo chamado queimada solidária e este é um projeto que além de deixar as aulas de educação física muito mais divertidas estimulou a doação de centenas de sacos de ração para cães abandonados esses cães até parecem entender o motivo de estar em uma escola e essa retribuição de carinho é uma forma de agradecer aos alunos isso porque a professora de educação física desenvolveu uma competição de queimada cuja principal regra estava na hora da inscrição para participar o aluno deveria doar pelo menos um quilo de ração nesse momento a disputa foi deixada de lado e a solidariedade falou mais alto e assim essas crianças arrecadaram quase meia tonelada de ração as rações serão utilizadas com os cachorros que foram encontrados nas ruas ou aqueles que estavam passando por algum tipo de maus tratos como no caso dessa filhotinha aqui a lisa ela é uma das acolhidas do instituto fica comigo esses cães são apenas alguns dos quase 400 animais acolhidos pela ONG há 10 anos Carla fundadora do instituto começou a recolher cachorros abandonados nas ruas e nunca mais parou muitos deles convivem nas casas de outros 12 voluntários que ajudam a ONG em espaços como este eles são tratados alimentados e depois vão para adoção o amor né o amor resume toda e qualquer ação que a gente toma né os resgates não há dinheiro que pague não há boa vontade que pague o amor só é o que nos motiva nós precisamos de ajuda constantemente né não só de doação de ração mas doação de medicamento doação de cobertas principalmente agora no inverno e com essas chuvas os protetores desenvolvem um trabalho incansável por isso qualquer ajuda é bem vinda mas nesses casos a adoção é fundamental para adotar é necessário que você seja maior de idade que você leve comprovante de residência RG e CPF e que este novo orçamento caiba no seu bolso é essa parte principal porque eles precisam de ração de banho precisam de vacina precisam de médico assim como todos nós e que ele nunca jamais fique preso numa corrente e uma coisa certa os cães sentem o amor algo fácil de perceber pela imensa troca de carinho uma linda interação que mais parece um sincero muito obrigado de ambas as partes porque a gente doou com carinho e amor também que a gente está ajudando bastante né para aqueles cachorros de rua que estão necessitados é bom ajudar olha muito interessante né Leite essa união aí entre esportes e o cuidado com animais sem dúvida foi uma grande iniciativa e agora chegou a hora do nosso intervalo e na volta vamos saber as ações da igreja adventista ao redor do mundo então não saia daí é um instante só tchau 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 tchau